E segue até a semana que vem a 16ª edição da Feira do Livro de Cresciúma, que é a maior do Estado, Lucas. Pois é, não é à toa que Juno César está ao vivo para contar como é que está a movimentação por aí, Juno. Ah, está demais, né, Lucas? Daqui a pouquinho ela vai abrir, agora 8h31, abre às 9h da manhã, segue até às 19h, uma semana mais do que especial, até o dinossauro veio conferir, explorar novos mundos nesse encontro com a literatura. Vou conversar aqui com o diretor de cultura de Cresciúma, Clairton, sobre esse assunto. Clairton, 16ª edição, quer dizer, um evento que é um sucesso em Cresciúma, tem que acontecer novamente, né? Bom dia. Tem que acontecer, é um evento que já é tradição aqui em Cresciúma, na Praça Neureu Ramos, esse encontro com o livro, com a leitura, com a literatura, né, 16 anos já trabalhando nesse incentivo à leitura aqui em Cresciúma. O Léo vai mostrar pra gente, Léo, pode dar uma passeada aí pra mostrar os livros pro pessoal? Agora, Clairton, enquanto a gente vai caminhando aqui também próximo do Léo, o que que o pessoal encontra aqui nessa Feira do Livro? Então, são mais de 70 mil exemplares, né, à disposição aqui de todo o público de Cresciúma, região, de todo o Estado de Santa Catarina, né, a gente tem 10 estandes de livreiros e o grande foco da feira, a grande cara da feira tá no público infantil, né, porque Cresciúma tem um diferencial na nossa Feira do Livro. A gente tem uma lei do Vale Livro que disponibiliza 280 mil reais na compra de livros que são entregues às crianças da Rede Municipal de Ensino. Cada criança ganha um Vale Livro de 10 reais e os professores um Vale Livro de 30 reais. Tem muito livro infantil, mas tem livro pro público adulto também, público juvenil, enfim, pra todos os gostos. Só pra mostrar o que que o Clairton tá falando, por exemplo, aqui a gente tem livros infantis, olha que legal. Atividades, diversão que não acaba, a gente tem esse aqui que é muito bacana, eu que adoro super-herói. Olha aqui que legal, ó, 365 desenhos pra colorir, é um por dia, o pessoal dá pro filho aí, preços acessíveis, e aí como ele falou, tem livros também pro pessoal aí adolescente, né, tem livro também pra quem já é adulto, que quer um outro tipo de livro, e todos eles com preços bem acessíveis, né, esse aqui, por exemplo, 20 reais. Um baita livro que dá pra ver, é famoso, é conhecido. Quer dizer, livros acessíveis e o palco também com atrações culturais, né, isso aí tem tudo a ver. Programação de palco super variada, né, amanhã a gente tá recebendo a escritora Letícia Verschowski, autora da Casa das Sete Mulheres, vai tá aqui no palco da feira fazendo uma palestra chamada Alegria da Escrita, em que ela conta todo o seu processo de criação, né, de como que é o dia a dia de uma escritora, enfim. E isso proporciona uma proximidade do leitor com o escritor, né, então, você tendo um contato com o escritor, vai entender melhor qual o universo que ele tá criando, e aí, ao adentrar na leitura, vai ser ainda mais bacana. Muito legal, então, parada obrigatória pra quem passar pelo sul do estado. Só vou fechar aqui mostrando que os estandes ainda estão fechados, né, porque às 9 horas da manhã só que abre, mas tudo isso aqui, gente, ó, é de livro, é de oferta, enfim, pra quem quiser vir pra cá, pra quem quiser conferir, vale muito a pena. Volto com vocês.